Desperdício de água É preciso entender que captar, tratar e distribuir a água passou a ser um processo cada vez mais caro. Em média, no Brasil e no mundo, o desperdício de água é da ordem de 30%. Em algumas regiões, ele chega a 40%. Eu vou repetir porque isso é importante. De toda a água captada, tratada e distribuída por um custo cada vez mais alto, 30%, até 40%, é jogada fora. Sai pelo ralo, literalmente. Na verdade, existem dois tipos de desperdício. Tem um desperdício óbvio e absurdo, como escovar os dentes e deixar a água ligada, ou lavar a calçada com a mangueira. E tem um segundo tipo de desperdício, um pouco menos óbvio, mas também absurdo, mas sobre esse a gente vai falar daqui a pouco. A pergunta básica é, quanto cada um de nós gasta com a água? Aí você vai dizer, ah, poxa, é óbvio, é só olhar na conta de água e você vai saber quanto gastou. Certo? Não, errado. Pra começar, quase ninguém olha a conta de água. Se você mora num prédio de apartamento, a conta vai pro condomínio. Só o síndico olha aquele valor. A menos que você tenha um hidrômetro na sua casa, você jamais vai saber quanto você gastou. E aí, o que você gastou e o desperdício, eles passam despercebidos. Ninguém tá preocupado muito com isso. Assim, práticas completamente erradas, como lavar a louça com a torneira ligada, ligar a máquina de lavar roupa quando ela não tá completamente cheia ainda, ou ficar lavando o carro na calçada como se não houvesse amanhã, continuam acontecendo muito mais do que deveriam. Na verdade, não deveria acontecer nunca e isso continua acontecendo. Mas existe um outro tipo de desperdício, grande, enorme, que nem aparece na conta. É o chamado água virtual. Você já ouviu falar nisso? Pense no smartphone, por exemplo, o celular que você tá usando agora pra ver esse vídeo. Um único smartphone consome na sua produção 12.760 litros de água. Essa quantidade de água equivale a um caminhão pipa médio. É isso mesmo, caminhão pipa médio. 12.760 litros é o que cabe num caminhão pipa. E tudo isso você usa só pra fazer um celular, um smartphone. Tá duvidando? Tá achando um absurdo? Esses cálculos são da empresa inglesa chamada True Costs. Elas calculam desperdícios de recursos naturais como a água, a energia e muitos outros. Eles fazem esse trabalho pra mais de 3 mil empresas que têm ações em bolsa de valores no mundo inteiro. Nesse cálculo da água invisível, da água virtual, eles consideram toda a cadeia de produção de um determinado produto. Você pega um quilo de carne, por exemplo. Um quilo de carne consome 15 mil litros de água. É isso. Um quilo, 15 mil litros de água. Essa conta, obviamente, não considera apenas a água que o boi bebeu, desde o momento que ele nasceu até a hora que ele foi abatido. Isso leva em conta todo o transporte, a limpeza do ambiente, a distribuição, a refrigeração. Enfim, essa conta toda chega aos 15 mil litros de água pra um quilo de carne. E esse raciocínio serve pra qualquer item de consumo. De uma simples maçã até uma calça jeans. Aliás, você tem ideia de quanta água consome a fabricação de uma calça jeans? São 10.850 litros de água. É isso mesmo. 10.850 litros de água. O suficiente pra abastecer uma pessoa durante 3 meses. É isso aí. Pense antes de comprar. Troque, compartilhe, recicle, evite o desperdício. A água é um recurso fundamental e ele pode faltar na sua casa. Evite que isso aconteça. A água é um recurso fundamental e ele pode faltar na sua casa. A água é um recurso fundamental e ele pode faltar na sua casa. A água é um recurso fundamental e ele pode faltar na sua casa. A água é um recurso fundamental e ele pode faltar na sua casa. Obrigado.